Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa websérie Grandes Diplomatas Brasileiros. No episódio anterior, você teve a chance de conhecer um pouco mais sobre figuras históricas, importantes, que ajudaram a consolidar a história das tradições diplomáticas do país. Se você perdeu esse primeiro episódio, está aqui nos cards de informações. E, a partir de hoje, nós teremos a alegria e a honra de receber aqui grandes diplomatas que ainda servem ao Brasil e que têm uma história muito rica para compartilhar. Para abrir essa sequência de conversas, que depois vai contar com muitos outros grandes nomes, eu tenho a alegria de ter a chance aqui de falar com o embaixador Gelson Fonseca. Você que estuda relações internacionais, sem dúvida, já leu muito material do embaixador Gelson Fonseca, porque, além de um grande diplomata, ele é também um intelectual da política externa, da inserção internacional do Brasil. Então, embaixador, muitíssimo obrigado pela alegria aqui de dividir conosco um pouco da sua experiência, da sua trajetória. E eu já vou começar fazendo uma pergunta que tem a ver com isso, justamente. O objetivo da websérie é trazer pessoas inspiradoras, também honrar as memórias dos nossos grandes diplomatas. E eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história pessoal, nesse início, que o senhor falasse um pouco sobre as suas origens, formação acadêmica, como o senhor ingressou na carreira diplomática, e uma espécie de panorama sobre como tem sido essa trajetória em relação aos cargos que o senhor já ocupou. Eu queria que o senhor desse uma introdução aqui para a nossa audiência. Olha, em primeiro lugar, eu queria agradecer o teu convite, sobretudo, de me colocar entre os grandes diplomatas. Eu não sei se o senhor é um grande diplomata, mas, enfim. A outra coisa é o seguinte, eu tenho quase 75 anos. Se você me pede para contar a história da minha carreira, a gente vai gastar muito mais de meia hora. Então, eu vou ver se eu faço um resumo muito simples. A minha formação é Direito. Eu estudei Direito na Universidade do Rio de Janeiro, naquele tempo se chamava Universidade do Estado da Guanabara, e completei o curso. E, ao mesmo tempo, eu fiz, durante dois anos, o curso de Letras na PUC. Então, basicamente, é essa a minha formação. No ano que eu entrei em Itamaraty, em 1967, não era necessário ter um curso superior completo. para ingressar na carreira. Eram suficientes dois anos de que eles chamavam o ciclo básico. E, teoricamente, o curso Rio Branco completaria a formação superior. Então, com dois anos de faculdade, eu fiz o concurso para o Rio Branco. Eu te confesso que eu não tinha uma vocação para a diplomacia. Para ser ainda mais preciso, eu nunca tinha visto um diplomata na vida. Eu acho que nem filmes sobre diplomata eu tinha visto. Filmes você não faz sobre diplomata, você faz sobre espião, sobre super-heróis. Mas filmes sobre diplomata tem pouco. Não sei se você conhece alguns. São pouquíssimos. Tem um que eu acho que é baseado em uma história do Grammar e Green. Tem pouca coisa. Agora, espião tem muito. Sobra. Então, eu fiz o concurso um pouco, porque era um concurso. Eu precisava começar a minha vida, começar a trabalhar. Então, era o concurso que eu podia fazer. Eu tentei trabalhar com advogado, meu pai era advogado, mas eu não gostei, não foi muito boa a experiência. Então, essencialmente foi isso. Eu fui saber o que era diplomacia, depois que eu entrei no Rio Branco. A outra diferença, acho que fundamental em relação a vocês, eu não tinha um Google que eu pudesse botar lá diplomata. Diplomata grande, diplomata pequena, diplomata. Não tinha isso. Diplomata aparecia quando... Havia uma notícia qualquer sobre política externa, mas o diplomata era isso. Não era um comportamento, era um personagem que, de vez em quando, não era ministro de Estado, tinha alguma coisa para dizer. Então, essencialmente foi isso que me levou a entrar na carreira. Depois, comecei uma carreira normal. Quer dizer, comecei trabalhando na divisão da OEA durante três anos. Depois, fui para a embaixada em Washington, com um grande embaixador, que foi o Araújo Castro. De lá, voltei e fiquei muitos anos no Brasil. Minha carreira é uma carreira peculiar e que hoje não pode ser repetida, porque hoje há exigências de templo exterior que, quando cheguei em embaixador, não havia. Então, fiquei uns 20 anos no Brasil e, quando saí, já saí em embaixador, para a ONU, depois para Santiago, e fui cônsul em dois lugares. Fui cônsul em Madri, fui cônsul no Porto, e, no intervalo entre esses dois consulados, fui inspetor do Serviço Exterior. E, no Brasil, tive muitas funções. Trabalhei na divisão da África, trabalhei na Secretaria-Geral, fui assessor do presidente de escola, fui assessor do Fernando Henrique, fui assessor do Secretário-Geral. Enfim, eram funções de... classicamente, assessoria que eu tive nessa época. Quer dizer, diplomata, no sentido puro da palavra, eu fui... Quando comecei e quando terminei, ao longo da carreira, eu era assessor, escrevia papéis sobre diplomacia, escrevia discursos, documentos, etc., mas aquelas funções clássicas de representar, negociar, só depois, nós veremos. E, ao longo desses anos todos, enquanto eu estava no Brasil, eu fui professor do Instituto Rio Branco. Boaixador, o senhor falou isso, mas eu vejo que há um papel muito importante no fazer a política dos bastidores e desse assessoramento que o senhor mencionou. Eu queria ouvir a respeito das memórias do senhor desses anos, servindo na carreira diplomática. Quais o senhor destacaria? Grandes momentos da história brasileira que o senhor testemunhou, se pudesse destacar dois ou três passagens, duas ou três passagens que o senhor entende que foram importantes, marcantes por alguma razão, seja pelos efeitos que provocaram em termos da própria inserção do Brasil, seja porque, para o senhor, pessoalmente, foram momentos especiais. O que o senhor teria de algumas memórias para compartilhar, o que o senhor gostaria de dizer a respeito? Como eu te falei, eu fui um assessor. Então, um assessor que ficou muitos anos em Brasília. Ficar muitos anos em Brasília significou, para mim e para a minha geração, assistir o processo de democratização. Quando houve os comissos de direto, eu estava lá, quando houve aquela eleição do Tancredo, eu estava lá, e você via esse processo todo. Quando eu era garoto, quando eu estava no Rio Branco, foram os primeiros movimentos a favor da democratização. Isso foi em 1967, 1968, porque foi a marcha dos 100 mil, enfim, e eu, garoto do Rio Branco, descia para participar daquela história. Mas eu participava. Depois, como diplomata, ficava um pouco difícil ir para os comissos das diretas, porque eu estava em Brasília, os comissos não foram em Brasília. Mas, enfim, eu assistia a esse processo, como ele se desenvolveu. Isso acabou me ajudando a pensar um pouco o Itamaraty e de que maneira o Itamaraty se relacionaria com a sociedade civil que estava nascendo, a democracia que estava surgindo. E a minha entrada nessa história foi com a minha tese de Caio, dizendo, olha, enfim, está mudando, você vai ter necessidade de ouvir opinião, você vai ter necessidade de sair do Itamaraty para entender o que a cidade quer, e o mundo acadêmico, os professores, estão começando a surgir. Estavam começando a surgir. Estou te falando dos anos, essa tese de 80. Ainda estava no governo Figueiredo, era o regime militar. Então, eu percebi isso. Olha, eu preciso fazer alguma coisa nessa direção. e daí surgiu o IPRI, daí surgiu uma espécie de modelo de relação do Itamaraty com a universidade. Eu não fui, evidentemente, eu não sou dono dessa história. Outros colegas, o Sardenberg, o próprio Paul Dássio foi grande, me ajudou muito. Enfim, patrocinou essa orientação. Agora, eu acho que a grande, as memórias que eu guardo são memórias de gente. Eu tive grandes chefes desde o princípio da carreira. E o primeiro chefe que eu tinha no exterior foi o Araújo Castro, que tinha sido ministro Jano. E ele realmente, você deve conhecer a obra dele, ele era um homem extraordinário, porque ele tinha uma atitude, ele era um diplomata disciplinado, mas ele não deixava de ser crítico, não deixava de tentar entender, não deixava de tentar propor, e com uma inteligência, com uma elegância, com uma velha extraordinária. Então, essa foi a minha escola. Então, eu acho que as memórias minhas são memórias dos outros. Posso te falar do Paulo Dássio, posso falar do Fernando Henrique, eu acho que o que eu guardo deles é menor do que o que eu guardo de mim. Entendeu? O senhor falou sobre a redemocratização como um marco importante nessa construção de carreira, de trajetória, e eu queria aproveitar para já emendar uma pergunta sobre isso. Como o senhor vê o Brasil, do ponto de vista da nossa política externa, nessa perspectiva desde a redemocratização? Quais foram ou têm sido os principais desafios do Brasil nesses anos em que a gente se reencontrou com a democracia? Como é que o senhor entende esse movimento? O que é que nós ainda precisamos superar nesses anos? Eu acho que o traço mais característico você descobre se você compara com o que havia antes. No governo militar, eles eram muito soberanistas, tinham uma linha de economia muito forte, mas eles se afastaram um pouco das grandes questões internacionais, das grandes teses que estavam surgindo e estavam criando um novo padrão de legitimidade. Então, nós éramos muito defensivos em matéria de direitos humanos, muito defensivos em matéria de meio ambiente. Nós passamos 20 anos fora do Conselho de Segurança. Isso começa a mudar com a democracia. Já no governo Sardê, Sardê se bloquou para as convenções internacionais de direitos humanos. Ele tinha uma atitude muito mais aberta com relação aos países da América do Sul, multilateralismo. O Figueiredo tinha ido à ONU. Você tem sinais disso antes, com o Guerreiro, com o Silveiro. Mas o Sardê vai à ONU, propõe uma atitude mais ativa do Brasil, lança a ideia de que nós viemos entrar no Conselho de Segurança. Enfim, essa combinação leva a uma atitude mais ativa de política externa, que, de uma certa maneira, se mantém. Você tem duas combinações. Você tem uma combinação de duas coisas. Primeiro, mais atividade, e depois uma disposição de participar da negociação dos grandes temas internacionais. Você vai participar de formas variadas. O Lula é diferente do Finan de Rio, o Collor é diferente do Sarney. Mas essa atitude se mantém ao longo do... Com outros componentes, a integração da América do Sul, enfim, tudo isso cria uma política externa de presença internacional um país muito respeitado e muito ativo. Só para te dar um exemplo. No caso de direitos humanos, a diplomacia brasileira, especialmente um colega chamado Gilberto Saboy, foi decisivo para montar o relatório final da Conferência de 1972. O que caracterizava essa atividade também era uma capacidade de falar com todo mundo. Nós éramos ocidentais, defendíamos os direitos humanos, etc., mas nós éramos capazes de ouvir os que tinham uma posição diferente. E isso é o que nos deu uma grande... um grande capital diplomático durante esses anos todos. Isso vale para o meio ambiente, isso vale para os direitos humanos e para outras... e para a integração da América do Sul, etc. Agora, se você me perguntar esses objetivos, esses princípios, alguns até consagrados na Constituição, eles são objetivos que são, como o Celso Láter gosta de dizer, são ideias a realizar, não estão completas. E você vai se aproximar de uma maneira ou de outra, vai ser mais ou menos ativo em função de uma série de circunstâncias. Enfim, ele pode tentar distinguir o do que se na América. Eles mantinham certos características da política externa que correspondiam a essa tradição, a esse modelo, a essa forma de fazer política que era nossa, que era muito respeitada. Embaixador, o senhor falou agora muito em coisas que remontam a um passado recente e nós sabemos que há, em política externa, sempre continuidades e rupturas. A fala do senhor dá a entender que nós estaríamos diante de um momento de ruptura que abandona um pouco essa tradição. Eu queria que o senhor comentasse um pouco o papel do Brasil nesse alvorecer do século XXI. Nós temos 20 anos aí e, particularmente, os últimos de alguma ruptura, principalmente no que diz respeito à atuação multilateral, aliás, tema que o senhor explorou muito nos seus textos. Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre essa nossa conjuntura em relação aos temas multilaterais. Você tem duas coisas que você tem que levar em consideração. Primeiro, aquela tradição política que nós tínhamos precisa ser renovada porque o mundo mudou muito. Isso eu acho que é importante. O problema é saber como renovar. Eu tenho a impressão que agora o que se perdeu foi um estilo que nos dava presença nesses temas todos. Enfim, além de negar muito da tradição que a gente tinha. E isso, evidentemente, enfraqueceu o país, ele perdeu espaço no jogo diplomático, como você diz, especialmente no jogo multilateral. O que vai ser o século XXI, o que vai ser a política do século XXI, eu acho que nós não sabemos e eu acho que poucos países sabem como é que essa história vai ser. Um dos fatores decisivos nessa organização, na arrumação do que vai ser o século XXI é exatamente a disputa entre China e Estados Unidos. Como é que isso vai evoluir? E levar isso em consideração vai ser muito decisivo para definir o que nós seremos. Eu acho que a ideia de ser mais ou menos consensual, ficar só de um lado não é o melhor caminho. E, como eu te disse, esse negócio de ficar só de um lado também mata um pouco a liberdade que a gente tem. A gente criou essa política externa com base à liberdade de ter ideias próprias sobre esses assuntos todos e ter um estilo para levar as ideias adiante. E parte desse estilo era essa nossa capacidade de conciliação, de aproximar lados contrários, etc. Se você escolhe um lado, você perde uma história diplomática. Então, se o senhor tivesse que dizer que o Brasil precisa de alguma coisa em 2021, o senhor diria que é conciliação? Ou teria alguma outra coisa que o senhor vê como uma prioridade? O Brasil precisa de conciliação? Eu não tenho dúvida interna, porque a política brasileira fica muito polarizada. Isso acaba tendo consequências mais variáveis. mais variáveis sobre as políticas públicas. A gente está vendo agora a história da vacina, a confusão que deu, briga daqui, briga de lá. Mas é claro que isso também precisa acontecer em relação à política externa. O que é a política externa ideal para o Brasil hoje? Tem que nascer de um encontro com a sociedade, um debate mais amplo com a sociedade. Isso aqui eu acho que esteja acontecendo agora. Perfeito, embaixador. Para nós encerrarmos nossa conversa, eu queria fazer três perguntas rápidas, que são quase conselhos pessoais. Primeiro, eu queria saber o que o senhor costuma ler, porque muita gente se interessa em saber quais são as fontes, quem são aqueles a quem os intelectuais recorrem. Então, eu queria saber o que o senhor lê usualmente. Depois, eu queria saber quem o senhor considera os seus mentores, se o senhor tem ou teve algum mentor na sua carreira, na sua trajetória. E, por fim, eu queria que o senhor deixasse alguns conselhos ou que dicas o senhor daria a um jovem candidato à carreira diplomática. Vamos lá. Essa história de ler depende um pouco do teu interesse no momento. Eu agora, eu não estou lendo teóricos de relações internacionais, porque esse período passou. Eu agora, como você sabe, dirijo um centro de documentação diplomática que está publicando muita coisa sobre a diplomacia brasileira do Prata até 1850. Então, eu estou lendo muito sobre isso, a vida do Carneiro Leão, a vida do Esconde de Uruguai, a vida do Esconde de Rio Branco e quem participou dessa história. Não tem muita coisa recente sobre isso. Boa parte das coisas que eu leio vem da coleção brasileira. E, se você entra na coleção brasileira, ainda que seja com o objetivo específico de ler a história diplomática, você acaba se abrindo para o Brasil, não só o Brasil império, mas a brasileira vem até os anos 30 ou 40, acho que até depois disso. Então, eu estou olhando muito sobre o Brasil. A outra coisa é que você, acho que, hoje em dia, um dos desafios é você entender o que é o Brasil hoje, por que ele é assim. Então, também estou lendo sobre isso. Acabei de ler um livro interessante sobre uma espécie de biografia do Figueiredo, que saiu publicado agora. Lí um outro livro sobre o Salmão Valle, tem aquele livro da Maluca Espaço sobre a Odebrecht, que é uma missão, é uma espécie de sociologia do Brasil. Então, são os livros que estou lendo agora, mas também estou lendo Memórias dos Cárceres, que eu não li há muito tempo. Coisas desse tipo. Não tenho uma... Não. Eu sou meio dispersivo nessa coisa de leitura. Tem que ter um foco, tem que ter um foco em estar ligando ao trabalho. Não posso ter curiosidade sobre... O problema na minha idade não é o teu problema, é você saber o que você quer ler quando você tem pouco tempo para ler o que você quer. Não sei, eu tenho 74, posso viver mais seis, um ano, dois anos, seis anos, mas nesse período eu vou ter que escolher bem os livros que eu vou querer ler. É pouco provável que eu lê. É livros que me interessam de formação profissional. Isso aí já passou. Então, você quer se divertir com a leitura que sobra? Você quer aprender um pouquinho mais com o mundo? Enfim, essas perguntas, eu imagino que eu, como jovem, como você, eu fazia também. o problema é fazer elas menidas, elas têm peso, tem uma outra tem uma outra conotação. Mas é por isso mesmo, porque aí o senhor fica mais rigoroso e mais sofisticado na seleção. Então, antecipa para nós essa literatura. Eu não sei se é mais rigoroso ou mais dispersivo. para a pena você depruxa essa altura da partida ou reler o bicho. O que que isso vai... O que que eu quero? O problema do velho é esse. O que que ele quer da vida? O que que ele quer dele? Além de sobreviver, claro, e tomar vacina, que é importante. Então, essa é uma reflexão que você tem que fazer quase que diariamente. Pois é. E aí, o senhor... Perguntei também sobre se o senhor tem alguém que o senhor considera um mentor ao longo da sua carreira. Olha, eu te falei, você não faz... A carreira do João Márcio não é uma carreira só. Você faz com os teus chefes, você faz com os teus subordinados, você faz com os teus colegas. Então, o que eu te disse, eu tive uma felicidade de ter bons chefes, chefes extraordinários. dentro da carreira, desde o princípio, eu tive grandes chefes. Quando eu comecei no Tamaraty, eu tive dois grandes chefes. E hoje, talvez, são um pouco esquecidos. Um chamado Expedito Resente, que morreu o moço, e o outro foi o Lácio Coréu, que deixou uma obra. Inclusive, tem um livro interessante sobre Maquiavel, tem um livro interessante sobre João Cabral. Enfim, era um intelectual. depois eu tive o Castro, que era realmente um homem extraordinário. Ele era inteligente, ele tinha quebra, ele tinha senso crítico, ele tinha coragem para dizer as coisas que ele queria dizer. E por aí foi. Eu tive o Zappa, que acho que vocês sabem quem é, o Paul Tarsky, que eu trabalhei com ele há muitos anos, uma grande inspiração, um homem de grande... de grande... Talvez fosse o que tenha sido o diplomata mais completo que eu conhecia. Ele tinha uma virtude que é essencial, ele conhecia o Brasil, conhecia todo mundo brasileiro. Se você quiser, eu conto uma historinha dele que eu gosto. Uma vez, o chefe cerimonial entrou na sala do Paulo, ele era secretário-geral, muito preocupado, porque o nosso embaixador em Atenas queria integrar e entregar credenciais ao Banho. Nós tínhamos relação, mas nunca tínhamos, nunca nenhum embaixador brasileiro tinha sido vindo lá. E os albanenses não queriam, adiavam a entrega de credenciais, faziam coisas desse tipo. E ele estava ficando ansioso, ele queria cumprir o dever dele. Aí vai o chefe cerimonial e diz, olha, Paulo, o que aconteceu com isso? Como é que a gente resolve? Ele pensou nem 10 minutos, mas nem isso. Não, deixa que eu resolvo. Como é que ele resolveu? Ele tinha um caderno de telefone extraordinário. Ele telefonou para um deputado do PCdoB, porque o PCdoB era ligado à Albânia, ainda que fosse um partido... Eu acho que não é aquele... Não, já era o Sarney, ele já estava... Eu não lembro se já estava legalizado ou não. Aí, na mesma hora, o deputado ligou para os amigos dele, na Albânia, e 24 horas depois o embaixador estava sendo recebido. Então, essa é uma história do Paulo. Mas, depois do Paulo, eu trabalhei com o Fernando Henrique, que é um chefe extraordinário, é um homem de uma grande inteligência, uma capacidade... E ele sabia chefiar, ele sabia extrair de quem trabalhava com ele melhor. Ele sabia, só tudo ouvia, ele gostava da contradição, ele era suave com os que contradizia. Ele tinha uma alma de professor que ele guardou. Foi realmente um dos grandes prazeres da minha vida que eu fui trabalhar aqui com o Henrique, que até hoje não é um inspirador. Qual era a última? Você tinha três perguntas. Qual era a última? Isso, a última são os conselhos que você daria a um jovem candidato à carreira diplomática para a gente encerrar nosso papo. Eu te confesso que eu tenho uma certa dificuldade de dar conselhos, porque a carreira mudou muito também. Acho que o próprio processo de competição, tudo isso mudou e eu não estou muito ao par de como é que esse mundo da carreira vinha hoje. O que eu posso dizer é que, para mim, a carreira foi extremamente gratificante. que eu acho que eu não realizei na carreira por várias razões. O primeiro que o trabalho é bom. O segundo que o trabalho é variado. O terceiro é que você conhece muita gente, os meus colegas do Tamarati, todos eles tinham qualidades, eram pessoas agradáveis. Até hoje nós temos aqui no Rio de Janeiro um grupo que se reúne. Mas eu não sei o que pode atrair um jovem hoje. No meu tempo, havia ideias, era Guerra Fria e essa ideia de que o Brasil precisava ter um papel diferente, etc., era, digamos, uma das atrações para ser diplomático. Eu vou contribuir para essa, para que o Tamarati, para que o Brasil tenha uma posição de maior importância. Como você não sabia bem, o garoto começando a história, você não tinha ideia, mas essa intuição de que você podia fazer alguma coisa estava lá. Eu suponho que hoje isso também existe. Como também existe as possibilidades de você ser o que você é de forma diferente. Você é diplomata, mas você pode ser um bom diplomata e se interessar por análise política. Você pode ser um bom diplomata e ter, como vários meus colegas, saber conviver. Isso é massa em qualquer lugar que você vá. Você pode ser um bom diplomata e se interessar por coisas de cultura, de lugar, enfim, é uma profissão única. Se você é dentista, está especialista só em canal, você vai fazer a canal de inteira e no Tamarati você pode fazer outras coisas. Claro que você precisa muito de dentista e de especialista em canal, porque é um problema complicado. Não é quando você precisa, só para fazer a comparação, o diplomata tem essa possibilidade de variar. Agora, é complicado. Você pode viver em situações difíceis, postos complicados, situações de guerra. Tem uma dimensão de risco também que, em geral, não tem nas outras profissões e tem a outra dimensão que é a história de você ir de um lugar para outro. Isso também... Eu, por acaso, não vivi isso. Eu vivi isso muito pouco. Meus filhos acabaram sendo criados no Brasil e vieram em que a maior parte da juventude deles. Mas isso também tem um peso para quem tem família, para quem tem filhos, que vai estudar em colégio francês, depois vai para um país na África, não tem colégio francês. Enfim, isso também tem que ser moderado. Acho que a coisa positiva para homens mulheres é que hoje a situação... Quando eu entrei, a mulher tinha que se agregar, acho que era a palavra, quando ia para o exterior, com o marido. Isso tudo acabou. Agora você pode se casar com o mar, você vai para o exterior, vão os dois. Enfim, é outro mundo. Acho que o de vocês é mais divertido do que o meu. Embaixador, eu queria agradecer muito pelo tempo do senhor, a disponibilidade. Queria deixar aqui registrada a nossa admiração, nós dessa geração vindoura de relações internacionais, de fato, temos aí boas figuras em quem se inspirar. Então, muito obrigada pelo tempo do senhor mais uma vez e fique à vontade se quiser compartilhar alguma mensagem final. Não, eu só queria desejar às pessoas que vocês estão preparando para o concurso, não é isso? tenham sucesso e que percebam isso, que a vocação do diplomata é uma vocação que admite várias outras vocações. Eu acho que isso é a graça maior da carreira. Muito bem, pessoal. E com esse papo a gente continua a nossa websérie. Então, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe aqui embaixo nos comentários quem você quer ver pela frente e não perca os próximos encontros, porque muita gente legal vai passar por aqui. Hoje a gente teve um diplomata mais dedicado às funções de assessoria, um grande intelectual da Academia Diplomática Brasileira. Nós teremos também ex-ministros, ex-chanceler do Brasil. Nós teremos grandes diplomatas que serviram em instituições multilaterais. Então, o convite já está feito. Você acompanha o Sapiense em todas as redes sociais. A gente se vê na próxima. Legenda Adriana Zanotto